Música Oi, oi gente, meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje vocês já viram aí no título Mas antes de tudo eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito Curtir, comentar e me seguir lá no meu Instagram que é brunamello.é Eu vou pedir muito, muito, muito like porque eu estou sofrendo muito pra gravar esse vídeo Tá sendo bem difícil, por conta do barulho eu gravei uma parte e não ficou boa e eu tô tendo que gravar de novo Enfim, gente, nesse vídeo também vou mostrar dois burlocos novos e tem mais um pra chegar E eu mostro depois lá no meu Instagram porque não vai dar tempo de mostrar nesse vídeo, tá bom? Porque ele vai demorar bastante Então é isso, gente, vamos para o vídeo Antes de começar mostrando as outras coisas eu vou mostrar as patas que eu uso, os acessórios que eu uso todos os dias pra vocês Então vamos lá Primeiro a minha orelha, vocês sabem que eu tenho bastante pierce, eu vou dar um zoom aqui Eu tenho esses pierces aqui Eu nunca tiro, na verdade, esse daqui ele é a sinox Esse também, esses daqui são biju que eu comprei Então sempre quando fica preto eu vou trocando Essa daqui é a minha orelha esquerda Na minha orelha direita eu tenho esse de aço cirúrgico também E esse pierce também tá inflamando Esse também é aço e esses daqui são biju Então sempre tem um que tá trocando Agora eu vou mostrar os anéis Eu tô usando bastante anel, principalmente depois que eu tirei o alongamento das unhas E tão mais curtinhas, eu tô gostando Então na minha mão de esquerda Eu tenho esse daqui Ele não é prata, ele é banhado a prata Eu tenho mais outros dois, depois eu mostro pra vocês que são banhada a prata Esse daqui, ele é prata, ele tem umas estrelinhas Mas eu comprei de uma amiga Na minha mão direita fica a minha aliança E esse anel de cobra que eu comprei ele num kit E nesse kit que eu comprei esse anel Também veio esse colar Eu não sei se tá do lado certo porque eu não tô enxergando a câmera Ele brilha bastante então não foca muito É uma cobra cheia de pedrinha E o olho dela é pedrinhas verdes E aqui também tem pedrinha E eu comprei ela por causa da minha casa do Harry Potter Que é a Sonserina E os olhos dela é verde Então combinou a prata com verde a cor da casa E o símbolo da casa Depois na minha mão esquerda fica a minha pulseira A pulseira eu comprei na Pandora E esse berloque aqui também Esse daqui é um berloque novo que eu comprei É um morcego Tem essa pedrinha como se fosse um sangue Vamos dizer assim Depois eu vou mostrar pra vocês a embalagem certinho Mas esse é um dos berloques novos E ele tá aqui na pulseira Porque na verdade eu gravei já o vídeo limpando essa pulseira Só que deu erro no vídeo, não ficou muito bom Então eu já tinha limpado e coloquei aqui Depois eu tenho a Hermione Esse daqui também é o berloque que eu comprei novo Ele tem pedrinhas aqui E um coraçãozinho da mesma cor de morcego na costela Aí eu tenho o tub, lindo As relíquias da morte Essa camerazinha que tem uma pedrinha e a da coloridinha E atrás aqui ela vem escrito Capture Life Aqui é do Harry Potter também Esse daqui eu ganhei de brinde E ele tem tipo um silicone Então ele ajuda a segurar pros berloques não cair E isso é muito bom porque eu não tenho trava de segurança Virando aqui tem o fecho Como eu disse essa daqui é da Pandora mesmo Então é inscrito Aqui tem o brasão de Hogwarts E aqui atrás o castelo A minha lâmpada que eu comprei porque eu sou apaixonada pelo Aladdin Eu gosto muito do filme E ela tem umas pedrinhas Só que ela enrosca em tudo No final do vídeo eu vou mostrar duas lojas Também vou deixar o link na descrição Dos berloques novos E dessas duas lojas Eu consegui da loja Eu coloco Mas dos berloques É, de certeza Sempre compro nas duas Sempre veio pratas Tudo certinho Elas tem até um selinho na foto Cada berloque veio dentro desse plastiquinho Ele tem um código de barra aqui marcado Mas eu acho que é pra controle da loja Então além de vir dentro desse plastiquinho Também vem dentro desse saquinho É assim De camurça Verdinho É super bonitinho É bom que se vocês quiserem Dar de presente Fica bem fofinho E é bom pra guardar também E vou mostrar minha outra pulseira do Harry Potter Além de mostrar como eu limpo Que é bem fácil, gente A do Harry tá suja Porque ainda bem No dia que eu gravei essa Eu não quis limpar a do Harry Porque eu não uso a do Harry todos os dias Eu só limpei essa daqui Por isso eu não vou mexer nessa E já vou ser os berloques pra vocês Agora, gente Eu vou mostrar onde eu guardo Eu tenho essa caixinha Que era o material mais durinho E eu deixo tudo aqui dentro Eu ainda não tenho porta-joias Mas quem sabe em breve Abrindo aqui Eu tenho essas caixinhas Onde eu guardo Alguns desses anéis Que eu estou Mas essa tá vazia Essa daqui é a marca Onde eu peguei esse anel aqui Que ele é banhado a prata Aí, como eu disse pra vocês Eu tenho mais esses dois Fica bem lindinho Nessa daqui da Vivara Eu guardo esses dois anéis Dourados Mas eu quase não Aqui fica uma pulseira Mas ela não é prata É só porque ela é mais delicadinha Eu não quero estragar Aqui tem outro par de alianças Meio do japa Porque esse é um tamanho menor E esse é maior E aqui uma caixinha quebrada Aqui tem a aliança da minha mãe E um colarzinho de ouro dela Esse daqui eu comprei um acessório Na Renner mesmo Do Harry Potter E eu guardei aqui Nesse saquinho Eu guardo um brinquinho E um pingente Que eu ganhei Que eu ganhei da minha cunhada Ele é prata e dourada junto Nessa caixinha Onde veio essa pulseira aqui Eu guardo a minha pulseira Do Harry Potter E eu deixo lá na penteadeira Esse daqui é os brinquinhos Do conjunto De argolinha É o do conjunto de cobra Eu não estou usando elas Porque ela tá meia frouxa Então ela acaba abrindo sozinha Aí eu tenho esse anel aqui Ele é muito lindo E ele é de outra loja E veio nesse pacotinho aqui Preto E aqui eu tenho Essa correntinha dourada Que é do conjunto Que a minha cunhada me deu Com o pomo de ouro Que eu comprei Eu não uso ele Porque eu sei que ele não é ouro mesmo E nem é banhado a ouro Então ele vai ficar preto Então eu só uso Tipo quando realmente Eu quero usar o pomo Porque na verdade Ele era um burloque Pra ficar na pulseira Agora gente Eu vou tirar todos os burloques Da minha pulseira do Harry E ela tá quebradinha Porque eu quebrei ela Eu fui fechar a moto E bateu e caiu Asinha do pomo Mas é a mesma Daquele outro vídeo Os burloques são Acredito que seja o mesmo Eu comprei uns depois Mas eu acho que Já tinha mostrado Ó gente Como ela tá Eu não tô usando ela Todos os dias Porque eu perdi um burloque De uma motinho Perdi água E eu fiquei com medo De perder os do Harry Potter Então eu só uso ela Quando eu vou realmente sair Então ela tá assim O nome dela acabou Saiu um pouco a cor Eu até tentei pintar Com esmalte Mas não ficou muito bom Aqui tá o burloque Do Rony Do Harry E do Trendy Hogwarts Aqui a Edviges E o chapéu seletor E uma dica que eu vou dar pra vocês Evitem burloques coloridos Porque com o tempo Ele vai sair um pouco a cor Aqui eu tenho todos os símbolos Das casas de Hogwarts Dentro ele vem uma mensagem De cada casa E escrito o nome Do outro lado E tem a carta de Hogwarts Escrito E por último Que fica nessa pulseira É esse que vem o raio A vassoura Nimbus 2000 né E o óculos do Harry Agora gente Eu vou limpar esses daqui E vou limpar também A minha aliança Que eu não limpei da outra vez Esses daqui já estão todos limpos E tá bem brilhantezinho Se vocês olharem Esses burloques daqui Eles não vão ficar Extremamente brilhante Igual esses Porque eles já são Meio prata suja Sabe? Meio antiguinho Não sei se vocês vão me entender Porque eu não sei o nome específico Eu tenho esses paninhos Eu não sei onde compro Eles vieram junto com a pulseira E com o berlop Que foi da Pandora mesmo E eu uso eles E dura bastante Vocês podem usar Quando a prata não tá muito suja Só eles passando Vocês podem ver Que fica pretinho aqui Mas limpa super bem Mas eu vou mostrar De um outro jeito Que eu gosto Eu vou usar um copo Com água Apenas água Eu vou pegar Essa caneca Porque eu tô aqui na loja Foi o que eu consegui E uma pasta de dente E uma escova Pra não sujar minha mão Porque da outra vez Eu sujei muito Eu vou colocar a pasta aqui dentro Ai Bruna Pode ser pasta Não sei o que Passa não sei o que Gente Pasta de dente Nunca testei com outra coisa Já vi o pessoal falando Pra usar bircarbonato de sódio Com água quente Mas eu não usei Então vamos lá Eu acho que a minha aliança Vai dar pra ver Mais do que os burloks Eu vou passar E vou colocar Aqui dentro Vou molhando um pouco a escova Se eu achar que tá muito seco Ó gente Isso daqui Pretinho É sujeira Não vai dar pra ver Muito bem nessas Porque como eu disse Eu não uso todos os dias O outro vídeo que eu gravei Que eu perdi Dava pra ver super bem Principalmente nos anéis Que tava bem escuro Não sei se vocês conseguem Ver bem a diferença Ela tá bem riscada gente Porque antes eu usava ela Todos os dias E é normal Todo mundo sabe Que vai riscar Mas ela fica meio riscada Umas partes meio Mais claras Assim Porque eu não cuidava muito bem Agora que eu tô cuidando mais E assim vocês já podem ver Que o preto mesmo saiu Tchau 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 Agora gente Já tá aqui um tempinho Eu vou usar essa água aqui Vou colocar um pouco aqui Pra ir soltando melhor Eu não sei se dá pra fazer Esse processo com água quente Nunca fiz E agora eu vou na pia Pra poder tirar E eu vou tirar esfregando Pra tirar toda a pasta E depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Pessoal Já tirei toda a pasta Coloquei aqui de novo E agora pra secar Eu vou usar um paninho fofinho Quando o burlock é assim Vocês podem colocar um cotonete Porque ali também fica sujo Se vocês sentirem necessidade Pode usar esse paninho Eu confesso que eu não vou usar em todas É só ir passando Não tem segredo Só esfregando Uma coisa Essas acessórias que eu mostrei pra vocês Eu uso todos os dias Eu tomo banho com eles A única coisa que eu evito É passar produto Tipo espirrar o perfume Onde tá o colar Se eu vou passar Tipo maquiagem Evitar o contato Mas você acaba tendo Essa pulseira do Harry Potter Quando eu usava ela todo dia Eu também tomava banho com ela Eu acabei tirando Porque eu tenho medo De perder os burlocks do Harry E porque como ficava duas pulseiras Essa daqui já enrosca bastante nas coisas Então como ficava duas Acabava que enroscava muito mais E toda hora eu tava com o braço preso E às vezes numa correria Você puxa e o burlock cai Foi o que aconteceu com o meu Da moto Da motinha E eu acabei perdendo E um de ferradura Então eu já perdi dois burlockzinhos Também que é baratinho né gente Porque se fosse o da Pandora Eu caia dura Olha só gente Até pra usar só ela Fica a coisa mais linda A pena que Caiu E é isso gente Eu vou montar ela E mostrar o resultado pra vocês Gente uma dica que eu vou dar pra vocês E uma coisinha que eu quero falar É que não é uma vivada Não é uma Pandora Vocês estão comprando um burlock 30 Tem um dia que tá na promoção Por 23 O máximo que eu já paguei Foi acho que 60 70 reais Então não queira comparar um burlock De 70 reais Com um de 300 400 Eu Bruna não ligo E eu acho que pelo valor tá ótimo Eu acho a qualidade muito boa Tem uns até que se você olhar Vocês não falam Que eu paguei 30 reais Essas duas lojas Que eu vou falar pra vocês É onde eu compro as maiorias Do superlock hoje em dia Os do Harry Potter Eu comprei em outro vendedor Mas esses da lâmpada Esse do último da câmera São super bonitos E pelo valor Eu gosto e indico Tá bom? E eu vi até pessoal No meu Instagram Falando que costumam comprar Nessas duas lojas Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Curtir, comentar E me seguir lá no meu Instagram Que é brunamelo.f Eu tenho os destaques Só dos meus acessórios Então depois corre lá Dá uma olhadinha Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau